MÚSICA Questão número 3 Bruno Carra, o engenheiro de computação Que sonha com uma medalha paralímpica no alterofilismo É levantamento de peso, né? Aqueles caras fortões Tá, mede 1,42m Pesa 54kg O seu treinamento consiste não só em levantar peso Mas também em aperfeiçoar as técnicas desse levantamento Para tanto, Bruno treinou diariamente por 5 horas Quando se preparava para os jogos 5 horas, é? Vamos deixar anotado aqui Primeira hora, segunda, terceira, quarta, quinta hora São 5 horas Na primeira hora, ele treinava com 85kg Então, na primeira hora, ele levantava 85kg Certo? E nas horas seguintes, 20kg a mais do que na hora anterior Calma aí 20kg a mais? Então, na segunda hora, ele levantava 85kg mais 20kg Quanto é que vai dar isso? 105kg Né? São 20kg a mais Ó, retornando a cada dia a mesma rotina de treino Ó, nas horas seguintes, 20kg a mais Então, vamos botar aqui Na terceira hora, ele levantava qual peso? Isso aqui, mais 20kg Então, isso aqui vai dar 125kg Na quarta hora, isso aqui, mais 20kg vai dar 145kg E na quinta hora, isso aqui, mais 20kg que vai dar 165kg Então, todo dia, ele começava levantando 85kg Ficava uma hora, depois passava para 105kg, etc Até que na quinta hora, ele chega a 165kg, tá? Bom, aqui ele começa a fazer a pergunta Após Bruno realizar seu treino para novas competições E sabendo que o atleta do Egito, seu maior oponente Levanta 205kg Tá lascado, meu filho Tu só consegue levantar isso? O teu oponente levanta 205kg Podemos afirmar que? Puxa vida, o cara levanta 205kg Muito mais forte, né? Tá, podemos afirmar o quê? Aí tem aqui essas afirmativas São quatro afirmativas Olha só Bruno poderá levantar mais peso Que o seu oponente? Não tem como, meu filho Seu oponente consegue levantar 205kg Ele fica, começa com 85kg E o máximo que ele consegue é 165kg Ele não vai conseguir levantar Ele não pode levantar Então, isso aqui tá errado Segunda afirmativa Bruno ficará empatado com seu oponente? Tá difícil, meu amigo Seu oponente levanta muito mais peso 40kg a mais, né? Então, ele não tem como empatar Ele tem que Forçar mais nesse treino aqui Tem que levantar até 205kg Ó, para se igualar ao seu maior oponente Bruno deveria treinar Uma hora a mais por dia Olha só Se ele treinar uma hora a mais por dia Nesse ritmo Ele treinaria uma sexta hora E já que ele tá levantando 20kg a mais 20, 20, 20, 20 Ele, nessa sexta hora Essa hora adicional de treino Vai levantar 20kg a mais Isso aqui vai dar 185, né? Ok, vai treinar com 205 aqui Direto, de uma vez? Não, não dá certo isso não Você tem que ir aumentando aos pouquinhos Então, isso aqui tá errado Apenas treinar uma hora a mais por dia Nesse ritmo Quer dizer, aumentando 20 Não dá certo ainda Ele tem que fazer um negócio mais puxado Olha só A quarta afirmativa Para superar Superar, hein? Não é empatar não Ele tem que superar Para superar O seu maior oponente Bruno deveria treinar diariamente Uma hora a mais E trocar o peso de acréscimo Por 25kg Para cada hora subsequente Então, ele tem que fazer o treino assim Ele tem que treinar 6 horas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Começa com 85 Igual aqui nesse treino Ele tá falando que tem que adicionar Mais 25kg a cada hora Ou seja, na segunda hora Ele levantaria 85 mais 25 Quanto é que dá 85 mais 25? 110 Depois mais 25 Quanto é que vai dar 110 mais 25? 135 Depois mais 25 Quanto é que é 135 mais 135? Isso dá 160 E 160 Aqui mais 25 vai dar 185 E finalmente aqui Adicionando 25 Quanto é que vai dar 185 mais 25? Isso vai dar 210 Aí sim Ele vai ficar fortão, né? Ele vai terminar o treino dele diariamente Levantando 210kg O oponente dele Diz o espião lá Que ele levanta até 205kg Ele para conseguir levantar 210 Ele tem que fazer esse treino aqui Então realmente isso aqui é correto Vamos ver aqui as letrinhas Ó Letra A Somente a afirmação 4 é verdadeira Essa aqui É, somente essa afirmação 4 é verdadeira, né? As outras são falsas Olha aqui A 2 é verdadeira Só a 1 e 2 são verdadeiras A 3 e 4 são verdadeiras Somente a afirmação Não, essa primeira, segunda e terceira são falsas Não, essa primeira, segunda e terceira são falsas Somente a quarta afirmação Realmente que é a verdadeira Então tá aqui, ó Resposta correta Letra A de alfa 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 A de alfa